Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Cintia Nicolau, do time de artesãos da Círculo, e eu estou aqui mais uma vez no canal da Círculo para ensinar uma peça bem legal para vocês. Dessa vez é essa clutch, super fácil de fazer, bem rapidinha, e eu acho que você vai gostar. Então, só vem comigo que eu vou passar a lista de materiais e a gente começa. Vem comigo! Essa é a nossa clutch, bem bonitinha, com fio Encanto, ó, ele é feito com fio duplo, fica bem bonito. E aqui eu vou passar a medida para vocês. De largura, ela tem em torno de 21 centímetros e altura em torno de 12, 13 centímetros. Aberta, aí ela vai ter em torno de 18 centímetros, tá bom? Bom, pessoal, para fazer a nossa clutch, a gente vai precisar do fio Encanto. Aqui a gente vai precisar de dois novelos, porque a gente vai trabalhar com fio duplo, tá bom? Então, dois novelos do fio Encanto. A cor que eu usei, que é a douradinha, é a cor número 7577 Ouro, tá bom? E se você gostou dessa cor, que é bem bonita, é a cor Malva, número 6802. Vamos precisar também de agulha de crochê número 4,5, tesoura, isqueiro e agulha de tapeçaria para acabamento. Então, vamos lá. Então, eu pego um de cada novelo e deixo eles dois juntinhos. Isso confere uma estrutura maior para a nossa peça, tá? Por isso, o fio duplo. Então, aqui com a agulha, a gente vai iniciar com três correntinhas. Então, faz aqui a primeira, mais duas. Vai ficar assim. Aqui eu vou iniciar com os meios pontos altos, né, que a gente vai trabalhar com meio ponto alto. Eu vou começar com ele direto. Como assim? Então, eu fiz essas três correntinhas, vou laçar, vou entrar aqui na base, ó, e vou puxar o fio. Vou ter três laçadas. Aí, eu vou laçar e vou puxar essas duas primeiras. Sobrou duas, laço as duas. De novo, laço. E agora, eu vou pegar essa laçadinha da frente, vira o trabalho pra mim, ó, e você vai ver que tem outra aqui. Aí, eu puxo de novo, tenho três laçadas, puxo duas e puxo as duas últimas. Esse é o meio ponto alto direto, ó, quando você virar, você vê que ele fica formadinho. Nesse início aqui, você pode dar um nozinho pra segurar, tá bom? E aí, vai seguindo, sempre laçando, ó, pega a primeira laçadinha. Lembra que você tá trabalhando com dois fios, então, você precisa pegar os dois, virou, pega a outra laçadinha. Puxa o fio, ó, dá uma alturinha, três laçadas, puxa duas e puxa as duas últimas, tá? E aí, você vai fazendo até você ter 25 meio pontos altos, tá? Vou fazendo aqui, eu volto já já. Bom, vai ficar assim, ó, ele fica certinho, nem precisa fazer as correntinhas iniciais. E aí, o que a gente vai fazer? Vai virar o trabalho, dessa forma, vai entrar aqui nesse pontinho, ó, desse jeito, vai puxar o fio e vai fazer um ponto baixo. Pra dar uma estrutura pra nossa correntinha, ela não ficar muito magrinha, tá? Então, aqui o ponto baixo e mais uma correntinha mais larguinha. Vai entrar no próximo ponto, vai puxar e puxa direto. Laçou, entra no ponto, dá uma altura, puxa todas as laçadas. Laçou, entra no ponto, puxou, ó, tem três laçadinhas, puxa todas juntas. Então, esse é o meio ponto alto, tá? E é ele que a gente vai fazer, né, vai tecer por toda a peça. Então, você vai seguir por toda a carreira fazendo meio pontos altos. Bom, segunda carreira ficou assim. De novo, vira o trabalho, entra aqui, ó, fazendo um ponto baixo. Uma correntinha mais altinha e, de novo, vai entrar em cada ponto de base e vai fazer o meio ponto alto. Então, laçou, entrou no ponto, dá uma laçadinha, puxa as três laçadas. E a gente vai seguir dessa forma, tá? Carreiras de ida e volta em meio ponto alto por 27 carreiras, tá bom? Então, eu vou fazendo aqui, quando eu tiver as 27 carreiras, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Volto já, já. Ficou assim, nossas 27 carreiras, dessa forma. E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai dar um acabamentinho. Então, terminou aqui, vira o trabalho de novo, dessa forma. O que que a gente vai fazer? Vai laçar, vai pular esse da base, no próximo a gente vai entrar e vai fazer... E vai fazer, no mesmo ponto de base, quatro meio pontos altos. Então, aqui um... Dois... Três... E quatro. Então, a gente tem um lequezinho aqui. Pula um ponto da base, no próximo a gente entra e faz um ponto baixo. Laçou, pula um ponto, no próximo, quatro meio pontos altos. De novo, pula um ponto, no próximo, um ponto baixo. Laçou, pula um ponto e repete o lequezinho de quatro meio pontos altos. Então, a gente vai fazer dessa forma até o fim da carreira. Eu volto já pra mostrar pra vocês. Bom, terminei aqui, pula um, no próximo a gente já fecha com ponto baixo. E vai ficar assim, ó, com algumas ondinhas. Bom, feito isso, a gente vai fazer uma laçadinha e vai cortar o fio. Então, ficou pronto aqui, ó, a nossa peça. E agora, a gente vai montar, né, pra criar a bolsa. Então, a gente vai dobrar, tá, dessa forma. Parte de baixo aqui vem pra cima. E a partir aqui do nosso leque, a gente vai contar seis carreiras pra baixo. Então, uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Então, a gente vai posicionar aqui essa parte de baixo, ó. Então, vai sobrar essa parte aqui com seis carreiras, já incluindo o lequezinho. Aí, você pode usar o marcador de carreira, um aqui e um aqui pra prender, tá bom? Agora, a gente vai fazer a costura lateral. Bom, pessoal, aqui eu fiz a costura lateral. Vou fazer a próxima aqui com vocês, tá? Então, só pra mostrar, vai ficar assim e é bem simples. Aí, a gente vai virar o trabalho aqui, ó. Vai pôr o fio aqui no dedo. Vai entrar aqui bem na base. Então, vai entrando por entre os pontos até chegar do outro lado. Vai puxar. Vai ficar assim. Esse fio você pode deixar aqui, depois a gente vai dar nozinho e acabamento. E aí, a gente vai entrar no próximo ponto, juntando com o próximo da parte de trás. E vai puxar num ponto baixíssimo. Pra ver mais pertinho aqui pra vocês verem. Vai entrar aqui, ó, no buraquinho, bem do lado. Só um buraquinho dos pontos, tá? Aqui no próximo tem outro, ó. Bem aqui, alinhadinho, entra, puxa e puxa de novo. Então, é desse jeito que a gente vai seguindo. A gente vai fazer toda essa lateral fazendo pontos baixíssimos. Terminei aqui, ó, toda a lateral. Laçou o fio. Dá uma cortadinha. Por dentro dessa laçada maior, eu passo o fio por dentro. Ó, desse jeitinho. E agora, a gente usa a agulha de tapeçaria aqui pra dar acabamento. Então, é só passar o fio por entre os pontos. Aqui, ó, é só passar por entre os pontos. Não deu uma escondidinha? Você vai cortar um pouquinho, tá? Vai deixar um tantinho de fio, ó. Desse jeitinho. Aí, a gente vem com o isqueiro. A gente vem com o isqueiro e a gente vai dar uma derretidinha. Então, ó, aqui é só dar uma empurradinha. Dá uma empurradinha pra ele entrar dentro da trama e ficar bem escondidinho. Assim. Então, cada pontinha, você faz isso, ó. Vou fazer aqui de novo. Dá um nozinho. Uma cortadinha bem rente e só uma derretidinha, né? Uma queimadinha no fio, ó. Queima um pouquinho. E só pôr ele por dentro da trama, que ele fica lá certinho. E aí, você vai fazer em todas as pontas. Bom, e ficou pronta a nossa bolsinha. Olha só que linda que ficou, bem bonitinha. E é isso. Bom, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula. Se vocês fizerem, não deixem de marcar a círculo com a hashtag SempreCírculo. E não deixem de seguir lá nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.